Cooperar é fazer mais por um futuro melhor, e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. Mesmo com dinheiro em caixa, a duplicação de um trecho de 50 km da BR-116 não foi retomada em Guaíba. No final de abril, o governo federal destinou R$ 39 milhões para a obra. Parte deste recurso seria investido nos lotes 1 e 2, de responsabilidade da construtora Constran. As obras estão praticamente paradas entre os quilômetros 300 e 351. O lote 1 já tem 62% de conclusão. Já o 2 tem 70% dos serviços executados até agora. A empresa ainda não apresentou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, a renovação do comprovante do seguro financeiro da sua parte da obra. Sem esse documento, a autarquia não pode autorizar o reinício dos trabalhos. A Constran é do mesmo dono da empresa UTC, Ricardo Pessoa, que foi condenado a 8 anos e 2 meses de prisão em ação penal originada a partir da Operação Lava Jato. A autarquia irá esperar duas semanas. Se a empresa não apresentar a comprovação de seguro, os recursos serão destinados ao consórcio MEC Tardelli, responsável pela duplicação de 22 km do lote 9 em Pelotas. As obras nesta região estão paradas desde março de 2016, por falta de recursos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL